Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Riscando. A dica de hoje é a pedido de uma inscrita aqui do canal. Eu não lembro o nome dela, desculpa porque eu não anotei. Mas ela vai saber que é pra ela, tá? Que é a festinha de 15 anos da filha dela agora em maio. E ela me pediu uma sugestão de centro de mesa tema bailarina. E aqui está, minha amiga, a sugestão, tá? E aqui, nessa parte, você pode colocar tanto bala de coco com esse papelzinho ou com aquele rococó. Ou você pode colocar marshmallow. Então fica do seu critério, fica do seu gosto, tá bom? Mas a ideia está aqui. E o custo é bem baratinho porque ele foi feito praticamente 90% de EVA, que é bem baratinho, tá bom? Bom, outra coisa que eu quero dizer pra você aí artesã, pra você artesã, que tem dificuldade pra vender essas lindezas aqui que você faz, eu tenho uma dica bem legal, mas lá no final do vídeo. Pra isso, eu quero que você assista todo esse passo a passo, acompanhe comigo. E lá no final do vídeo, eu vou te dar essa dica, ok? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho pra receber as notificações dos vídeos que eu coloco todas as terças, quintas e sábados aqui no canal. E se você já gostou dessa ideia, deixa seu like, ok? Então, parar de falação e vamos ao passo a passo. Vamos então iniciar o nosso passo a passo de hoje, que é o centro de mesa, tema bailarina. Vou disponibilizar o molde aqui na descrição do vídeo. Aí, você vai riscar e cortar no EVA. A parte do glitter, vocês vão cortar duas vezes espelhada. A parte do pé, duas vezes normal. Vamos precisar de um CD e duas partes em EVA do tamanho de CD. Vamos precisar de uma faixa 40 por 7 centímetros, da mesma cor. E tesouras. Eu usei uma tesoura de picotar, mas se você não tiver, você pode fazer ondinhas, como eu vou fazer com a tesoura normal. Vamos precisar de fitas para decorar, um palito de churrasco e meia pérola. Se você também não tiver, pode utilizar o que você tiver, ok? Não vai deixar de fazer por conta disso. Vamos iniciando, cortando essa faixa com ondinhas, como eu estou fazendo aí. Se você não tiver a tesoura de picotar, faça com a tesoura normal. O importante é você fazer essas ondinhas. Eu fiz a mão mesmo, não precisa de molde, tá bom? Muito bem. Ok? Certo. Agora vamos pegar o CD e vamos colar as duas partes de EVA nele, tá bom? Eu usei cola quente, mas você pode usar cola instantânea também. Se você já está gostando da ideia, deixa seu like aqui pra mim. E com isso, eu vou saber que você está gostando dos conteúdos que eu trago aqui no canal. E com isso, vai ajudar muito o meu canal a crescer. E toda semana eu trago vídeos novos. Todas terças, quintas e sábados, às 9 horas da manhã. E se você não é inscrito no canal, aproveita agora e já se inscreva. Bom, feito isso, agora nós vamos pegar e vamos colar essa lateral. Ok? Também usei cola quente, que é mais rápida pra colar. E vamos fazer isso em toda a volta. Bem simples, não é mesmo? Muito bem. Agora vamos tirar o excesso, tá? Bem rentezinha a outra, pra fazer um ótimo acabamento. Muito bem. Bom, agora nós vamos reservar essa parte, pra nós fazermos o suporte da bailarina. Vamos pegar o palito de churrasco e vamos encapar com a fita de cetim número 2. Ou qualquer tamanho, tá? Eu usei a número 2, que era a que eu tinha aqui em casa. Tá bom? E vamos envolver toda ela, como eu estou fazendo no vídeo. Passa a cola no início e no final. Muito bem. Esse passo é bem fácil, bem rápido. Agora vamos pegar um retângulo. Não tem medida, tá? Eu simplesmente cortei um retângulo e vou colar em volta do palito de churrasco. Isso é pra fazer a base, tá bom? Certo. Bom, vamos reservar o palito. Agora vamos fazer a colagem do pezinho da bailarina. Vamos colar a sapatilha primeiro, tá? Vamos passar cola não muito rente às bordas, tá? Porque a gente vai colocar as fitinhas, então vamos precisar que ela não esteja muito colada. Vamos fazer isso dos dois lados. Agora sim, vamos pegar o palito de churrasco e vamos colocar por dentro do pezinho da bailarina, como eu estou fazendo agora no vídeo. Vamos medir certinho, pra não ficar torto. E vamos colar. Certo. Muito bem. Agora vamos colar toda a volta que ficou sem colar, tá? Pra ficar um bom acabamento. Sempre, tá? Sempre a gente tem que priorizar o nosso acabamento. Muito bem. Agora sim, vamos colocar a fitinha que ela amarra a sapatilha. Tá vendo? Por isso que eu pedi pra você não colar na bordinha. Porque vamos levantar e colocar a fitinha por dentro, tá vendo? Aí vamos medir do outro lado. Vamos colar, né? Essa parte. Aí vamos medir do outro lado e vamos cortar. E vamos colar por dentro da sapatilha. Aí a outra tirinha nós vamos cruzar de cima para baixo. Vamos medir, cortar e colar. Muito bem. Agora vamos fazer a de cima do tornozelo. Bem simples, né? E o custo desse centro de mesa é muito barato, tá? Porque nós estamos usando praticamente somente EVA. Aqui, pra mim, eu pago R$1,50 em papelarias. Mas, se eu for na 25 de março, eu pago muito mais barato. Bom, terminamos a sapatilha. Agora vamos colocar ela dentro do círculo que nós fizemos. Vamos colar essa parte e vamos colocar bem no meio, tá bom? Muito bem. Vocês repararam que eu cortei um pouco o palito, porque eu achei que ficou muito alto, tá? Então, aí vocês vão ver qual é o gosto de vocês. Agora vamos enfeitar as laterais com meia-pérolas, ou o que você tiver aí, tá bom? A nossa, nosso centro de mesa está praticamente pronto. E pra gente colocar dentro do potinho, nós... Eu tive a ideia de colocar balas de coco ou marshmallow. Eu preferi colocar balas de coco, tá? Aí, no final do vídeo, eu vou te mostrar como ficou. Espero que você tenha gostado e vou te esperar no próximo vídeo. Aqui está o centro de mesa pronto, com o papel de bala dentro, como eu tinha dado uma dica. Mas pode ser também com o marshmallow, tá bom, minha amiga? Te espero no próximo vídeo. Tchau! E aí, minha amiga? O que você achou do passo a passo? Gostou? Espero que sim. Se você gostou, deixa seu like aqui pra mim, que vai ajudar o meu canal a crescer. E eu vou saber que você está gostando do conteúdo que eu trago aqui toda semana no canal, ok? Agora, sobre a dica que eu falei lá no começo do vídeo, pra você aí que é artesão, pra você que é artesã e tem problemas pra vender o seu artesanato, esse problema acabou. Porque eu tenho uma dica bem legal pra você, que é o treinamento Facebook para artesanato. Esse treinamento vai te ensinar você a vender o seu artesanato pelo Facebook. E você, artesã, artesão, nem imagina a ferramenta maravilhosa que você tem na mão, que é a internet e a maior plataforma, que é o Facebook. Esse treinamento vai te ensinar estratégias bem elaboradas pra você vender. Vai te ensinar a criar uma fanpage, vai te ensinar a criar uma capa com a sua fanpage e estratégias infalíveis, tá bom? E além do mais, do treinamento, você ainda tem 5 bônus, tá? Gratuito, dentro desse treinamento. E ele é 100% garantido. Ele vai te dar 7 dias de garantia. Se você não gostou do treinamento, você tem o seu dinheiro de volta dentro desses 7 dias, ok? Então, eu vou deixar o link aqui, na descrição desse vídeo. Vai lá, dá uma passadinha, sem confundir isso. Tem vídeos de depoimento, tem vídeos explicativos, enfim. Você vai tirar todas as suas dúvidas nesse site, ok? Então, minha amiga, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!